Deixa eu ajeitar o travesseiro aqui, que essa pergunta aí, eu acho que, peraí, eu acabei de sair do Bob, sair da Tijuca agora de novo, pode ir lá perguntar, porque quem me entendeu foi a gerente, é uma masculinha, muito educada, comi lá seis Pig Bob, três batatas fritas grandes e ovo maltine, grande, aquele maior de todos, eu vou repetir, seis Pig Bob, três batatas fritas grandes e o migo cheio grande. Pode ir lá perguntar agora, eu tive um cara aqui que tava com problema na coluna, que tava de camiseta branca, um altão forte, e você me faz essa pergunta, porra cara, você achou uma camisinha na rua, mas essa camisinha tava usada? Porra, eu entendo, eu entendi cara, peraí, tá aqui, deixa eu ver aqui, é, daí eu estava na rua escura, onde muitos casais costumam ir, eu estava sem camisinha, porém achei uma usada no chão, caralho, você usou uma camisinha usada cara, porra vem cá, você já foi algum psiquiatra amigão? Ou algum psicólogo? Como é que tu vai usar uma camisinha, caralho meu amigo, eu não, eu, eu, porra, isso é ser outra discanagem, eu acho que você tá de pilha meu amigo, porra, se você fez isso meu amigo, mete agulha aí e faz o exame, hein.